Eu vou mostrar como você importar os dados do Carnê Leão, você importar o Carnê Leão aqui para o programa do IRPF 2022. Vamos pegar, claro, a declaração de 2021. Então, primeiramente, você vai ter que estar aqui atualizado, com o programa atualizado, beleza? Então, já aqui com o programa atualizado, você vai, se você tiver uma declaração em preenchimento, você clica aqui. Eu vou clicar em Nova, ok? Vamos aqui em Nova. E aí, você vai deixar aqui a declaração de ajuste anual, beleza? Iniciar a declaração em branco. Você vai colocar seu CPF, colocar seu nome completo, ok, tá bom? E aí, depois disso, você vai ter as opções. Eu vou pegar aqui em preenchimento, porque eu já tenho uma declaração pré-preenchida aqui. Então, eu vou clicar. E aqui, eu vou ter a identificação do contribuinte. Eu não vou ensinar como declarar, eu só vou ensinar como você importar o Carnê Leão para cá. Então, você vai rolar aqui para baixo e você vai procurar em Importações. Aqui, Importações. Clica. E aqui, você vai ter, antes de importar os demonstrativos, ele fixa e foi utilizada a versão mais atual dos programas acessórios na página da Receita. Então, aqui, o Carnê Leão de 2021. Aí, aqui, o Importar Carnê Leão. E aí, eu vou clicar em Importar. Você tem duas formas. Pelo código de acesso ou pela conta GOV, tá? Pela conta GOV, você tem que ter a conta prata ou ouro. Se for bronze, você não consegue. Então, eu vou entrar com a conta GOV. Se você tem aí pelo código de acesso, você entra aqui, tá? Pelo código de acesso, você entra, vai colocar o CPF, o código de acesso e a sua senha. E aí, você vai entrar. Mas, no meu caso, eu vou entrar, eu vou importar pela conta GOV. E aqui, ó. É necessário autenticação digital para acessar as seguintes funcionalidades. Beleza, salvar online. Beleza, recuperar. Obter dados do demonstrativo Carnê Leão Web. Prosseguir, você será direcionado ao site GOV para identificação e autenticação digital do cidadão através do seu navegador de internet. Ao concluir a autenticação, retorne ao IRPF. Aí, você vai aqui. Deseja prosseguir? Sim. Você vai entrar aqui na conta GOV. Autorização de uso de dados pessoais, ó. Aí, aqui vai estar. Programa de declaração do imposto sobre a renda. Aí, você vai ter. Esse serviço precisa utilizar as seguintes informações. Então, a confabialidade da conta, endereço. Beleza, eu vou autorizar. Olá, José Carlos. Agora, você está conectado com o programa IRPF 2022. Através da sua conta GOV. Ok? Posso voltar agora. Usuário. Aqui aparece o CPF. Meu nome foi autenticado com sucesso. Ok. Aqui, ó. Dados que deseja importar pertence ao titular. Nome do dependente não tem. Então, só titular mesmo. Ok. Ele vai importar. Os dados do Carnê Leão foram importados com sucesso. Ok. E aí, eu já tenho aqui tudo calculado para mim. Ou seja, eu não vou precisar ficar fazendo a declaração. Porque eu faço a declaração como autônomo de recebimentos aqui do YouTube. E no caso, eu já tenho agora. Veja aqui, ó. Imposto a restituir. Veja só. Correto? Então, eu tenho tudo certinho ali. Então, beleza. Só isso que eu queria mostrar para você. Só esse detalhe. É muito simples de você importar o Carnê Leão para cá. Obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal.